Música Bem, vamos voltar agora para conhecer um outro lado da mãe meninazinha de Oxum. Uma mulher empoderada que foi a luta que não temeu para defender a sua religião, que foi libertar o sagrado. O que é libertar o sagrado? Durante a repressão, muitas casas de candomblé, de umbanda, foram invadidas, foram depedradas, foram vilipendiadas e levaram os sagrados. Esses sagrados que foram levados estavam até hoje, até bem pouco tempo, dois meses atrás, na polícia federal. Ou seja, o sagrado estava preso. Só que durante 30 anos, uma mulher está à frente dessa luta, com outros companheiros, muitas vezes sozinha, para libertar o sagrado. Foi difícil, uma meninazinha? Eu não achei tão difícil, não. Não? Eu não, não achei. 30 anos não foi difícil? Foi muito demorado. Foi muito demorado. Foi difícil, não. Porque eu tinha muita fé, eu tinha muita esperança, né? Eu costumo dizer que eu não entro na briga para perder, não. E eu, desde criança, eu gosto de repetir isso porque é fato, é verdade. Eu vi a minha avó lá em Mesquita, com outras pessoas, as antigas como elas, comentando sobre nossas coisas que estão nas mãos da polícia. Foram essas palavras que me levaram a procurar a justiça que seria. Essas são as nossas coisas que estão nas mãos da polícia. E elas falavam com sentimentos, mas aquilo doído. Meu Deus, sabe? Eu acho que eu cresci ouvindo isso. Até que depois eu fiz santo e tal, começaram a ver isso. Aí comecei. Aí fala com um, fala com o outro. Lembro que me pensou, tem um povo que veio de São Paulo para fazer alguma coisa que não me lembro mais. O povo não tinha nada com isso, não tinha nada a ver com isso. Daqui eu fui falar, falei com eles e não sabia de nada. Não era nem daqui. Mas toda oportunidade que eu tinha, eu falava. E por conta dessas oportunidades, por conta de estar falando, graças a Deus, nós conseguimos libertar o nosso sagrado, porque realmente estavam presos nas mãos da polícia. Uma coisa muito diferente, né? Porque imaginava-se que quando acabasse a ditadura, eles deveriam ter sido devolvidos imediatamente, não? Eu estava no Museu da Polícia. E agora ele está onde? No Museu da República. E o que a senhora pretende agora com ele lá no Museu da República? Eu estava para a visitação pública, porque as pessoas têm que conhecer essa parte da história do Brasil, porque isso faz parte da história do Brasil. Essa parte da repressão? Essa parte da repressão? Da repressão. Da repressão a uma religião? Isso, uma religião. Que já passou por outras, né? Exatamente. Porque já teve até temporadas em que, se você tocasse um candomblé, você era preso? Justamente. É por isso que tem a história de nós tocarmos o candomblé à noite. É por conta da polícia, da repressão. Então, era à noite, no mato, num lugar distante. Hoje a gente já pode tocar durante o dia. Mas, antigamente, não. A intolerância é muito antiga, né? É, principalmente, essa apreensão do sagrado, é uma intolerância muito grande. Racismo religioso, né? Não havia um motivo para isso, né? Não tinha, por quê? Porque era crime ser de candomblé, tocar candomblé, ser de orixá era crime. E, até por ser, na época, uma religião muito mais cultuada por negros, né? Por negros. É um racismo. Isso foi um agravante, digamos assim. Um agravante. Justamente por isso. Como é que ficou o coração no dia de tirar o sagrado de lá? Muito feliz. Muito feliz, gente. Muito feliz. Eu pensei de não aguentar. Aguenta? Não, mas aguentei. Aguenta? Foi muito bom. O Mário, uma pessoa maravilhosa, diretor do museu, onde está o sagrado. Gente, é uma pessoa maravilhosa. Ele recebeu muito bem, recebeu o sagrado também, muito bem. E ele já está acomodado lá no museu? Está acomodado no museu. Ele está no museu histórico? Está no museu da República. E ele já está acomodado, pronto para a visitação? E a senhora já estive lá? Eu estive lá, nós estivemos lá, tem uns 15 dias, eu e Nilce. Acho que a semana passada, não sei. Ainda tem algumas, vamos falar em peças, que precisam ser restaurados. Porque foi muitos anos, né? Claro. Muitos anos. Dentro dessa luta, já essa outra parte sua, como é que a senhora vê a intolerância religiosa? Ainda tem muita. Ainda tem muita. Outro dia, eu estava vendo na televisão e na internet, uma casa que invadiram aqui em Nova Iguaçu. Eles são tão maus, eles são tão maus, que entregou uma madeira na mão da Yalorixá e mandou que ela quebrar o sagrado. Sobre a mira de arros. Gente, o que é isso? Quase uma ditadura, né? Eu não quis ver mais. Não dava para eu assistir aquilo, ver uma pessoa minha passar por isso. Eu estava me considerando ali no lugar dela. Estava quebrando o meu sagrado. Estava quebrando o meu sagrado. O meu sagrado não é só o daqui. Eu da casa dela, eu da casa de Beata. Eu da casa de todos. Todos são meus. Como é que eu ia assistir? Eu não consegui. Não consegui ver. Oi, meninazinha. A senhora é uma pessoa que está enganjadíssima, e eu digo pela própria Expo Religião, no diálogo interreligioso. A senhora participa ativamente. A sua presença é sempre muito importante. Dá um peso, seja qual for o evento que isso acontece. A senhora acredita que a gente chega lá? Acredito. Eu acredito. Eu acredito porque a gente está nessa luta, né? É para isso, é para chegar lá, é para poder as pessoas. Respeito. Nós queremos ser respeitados. Sim. A palavra intolerância é uma palavra que eu particularmente não gosto. Porque você, quando luta contra a intolerância religiosa, é porque você quer ser tolerado. E a religião não foi feita para ser tolerada. Ela foi feita para ser respeitada. Com certeza. Então, eu sempre falo, e a Expo sempre usa o termo, inclusão do respeito à diversidade religiosa. Que é o que nós queremos. Claro. Que é o que a gente consegue fazer e consegue dialogar. Hoje, por exemplo, já teve eventos aqui em que a senhora recebeu pessoas de outras religiões. Sim, claro. Nós somos todos irmãos, gente. Nós somos todos irmãos. É interessante, o que eu vou dizer, tem determinadas religiões, determinada religião, não sei se tem... que ataca, assim, agrede as religiões afro. Mas nós não. Nós aceitamos os evangélicos. Nós, assim, esses vizinhos daqui do lado são evangélicos. Nunca tivemos problema com eles. E nem com a gente. Nunca, 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 nunca. São maravilhosos. Eu, às vezes, perguntei a ele, Roberto, o barulho daqui não te incomoda, não? Ele fez assim, que barulho? Ah, bom, você já respondeu, não é? É, porque eu toco a tabaquinha. Não, não esqueço, não esqueço com isso, não. Quer dizer, são pessoas maravilhosas. Agora, tem os fanáticos, não é? Os fanáticos é que não aceitam as outras religiões, que agridem. E, como já teve aqui alguns anos atrás, muitos anos, alguém, um povo fanático, que disse que ia entrar aqui, que ia tirar o demônio, mas eu não sabia que eu tinha tanta força. Por quê? Não, força física, não. Eu me coloquei na frente dele. Ali, entra se você é homem. Meu Deus, entra. Eu xinguei ele todo, xinguei, 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 xinguei. Depois pedi desculpa aos vizinhos. Porque aqui tem uma barraquinha. Conhece uma pessoa assim. Não é, gente. A gente vai defender o que é nosso. Porque a gente vai defender o que é nosso. Mas depois eu achei que desrespeitei os vizinhos. Gente, vocês me desculpem. Não, dona Nassá, fez muito bem. O que é isso? Como é que vai entrar na casa do outro? Vai tirar o que que ele colocou aqui? Nós não fazemos isso. Nós não respeitamos os evangélicos, respeitamos os católicos. A gente respeita todo mundo. E eles, não. Mas meninazinha... Não estou generalizando, não, viu? Eu entendi. Eu dei o exemplo de umas vizinhas aqui. Mas tem uns que são fanáticos. Fanatismo, infelizmente, existe em... É doença. Quase todas as religiões. Tem pessoas que passam dos limites. Não apenas em uma. Mas, em sua maioria, sempre tem um fanático. Claro. Que consegue desmontar todo aquele quebra-cabeça que a gente levou tanto tempo para montar. Tanto tempo para montar. E eles conseguem fazer isso. Voltando para a mãe meninazinha. No seu dia a dia, da forma que as pessoas lhe veem, lhe tratam, quem a senhora diria que a senhora tem mais a ver com a sua personalidade? A Oxum ou Oxalá? Sinceramente, eu não sei explicar, não. Mas talvez seja o Oxum mesmo. Porque eu não sou muito coisa de Oxalá, não. Claro que ele tem a ver comigo e eu tenho a ver com ele. Mas eu sou... Acredito que é Oxum mesmo. De ser. E quando todo mundo canta, por exemplo, nessa cidade todo mundo é do Oxum. Maravilha, né? Porque é, do Oxum. É, do Oxum? Com certeza. Todo mundo, todos nós somos de Oxum. Porque na gravidez, todos nós estávamos dentro d'água. Não é? Se eu ver o líquido, é água. Todo mundo está dentro d'água. Então, todo mundo é filho de Oxum. Então, por isso, todo mundo é filho de Oxum? Por isso, todo mundo é filho de Oxum. É a gestação, a gente está dentro d'água. Todos vocês. Todos vocês. Como é Oxum? É maravilhosa. Maravilhosa. Uma mãe maravilhosa. Qual seria a maior característica dela? De Oxum. É calma, né? Porque dizem que ela é muito calma. É mesmo? É, dizem que ela é muito tranquila, que é muito calma. Minha avó dizia, gente, vocês não se iludam com esse povo de Oxum, não. Porque elas são muito calmas. Mas quando tem a... Quando a maré não era... Quer, volta? Vocês saem da frente. São as filhas do Oxum. E eu tive o prazer de poder conversar com essa grande filha de Oxum. Mas, meninazinha, gostaria que a senhora deixasse um recado. Para todos. Não vou dizer que era para as pessoas de Candomblé, nem para as filhas de Oxum, mas para todos. Eu, nesse momento que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de... Até fazer um pedido a todos, a todos. A gente se cuide. Essa doença não é brincadeira. Essa doença é muito séria. Gente, não parar de ir para bares, para escola de samba, para festas. Vamos nos cuidar. Nós precisamos de nossa vida. Nós temos muito para que passar, nós temos muito que viver. Por favor, se cuidem, que essa doença é muito séria. Ela não é brincadeira. Bem, eu tive a honra de entrevistar essa grande Yalorixá, mãe meninazinha de Oxum. Essa pessoa, essa personalidade que libertou o sagrado depois de 30 anos. Que dá dignidade à religião. Hoje é um dos nomes mais fortes no Brasil. Então, por isso que eu digo que é uma honra estar sendo recebida por ela aqui. e muito obrigado por isso. Muito obrigado a você também. É uma honra receber você. E receber vocês todos. Maravilha. Estou muito feliz de estar junto, todos vocês aqui conosco, por um trabalho bonito, sério, maravilhoso. muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado a vocês que nos assistem. E aguardem até o nosso próximo programa aqui na TV Alerje, no canal do povo. E aguardem até o Instagram. Legenda Adriana Zanotto